Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus igreja, oh glória, que ambiente, como é bom estar aonde Deus está? Como é bom estar aonde Deus está? Eu tenho aprendido isso e tenho ministrado isso à medida que eu tenho aprendido. Desde que conhecemos ao Senhor, sabemos que Deus é onipresente, sim ou não? Isso significa que Deus está em toda parte. Davi, ele disse assim, olha, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali tu me vês, porque para ti as trevas e o dia são a mesma coisa, ninguém pode se esconder do teu olhar. Se eu colocar a minha cama lá em cima, aonde o sol reflete a sua luz mais forte, ali tu também me vês. Para onde me fugirei da tua presença? Para onde me irei do teu olhar? Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Antes que a palavra venha em minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então assim, não há lugar que Deus não esteja, você está compreendendo isso? Não há lugar que Deus não esteja, não há coisa que Deus não veja, não há espaço que Deus não conheça, não há coração que Deus não entre, por causa da sua onipresença. Então é correto, teologicamente nós afirmarmos que Deus está em toda parte. O salmista vai salmodear e ele vai dizer assim, olha, do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então há uma manifestação da onipresença de Deus. Agora veja, só para você entender bem direitinho, aquele que habita em meus louvores vão continuar juntos, gente, não me deixa não. Fábio, Deus abençoe sua vida. Meu Deus, que unção, que graça. Quantos querem dar glória a Deus pela vida do cantor Fábio? Diga aleluia! Um adorador. Me dá um lá maior aí. Cadê o som do Fábio, gente? Isso é um lá maior? É lindo. Eu só queria saber como era, porque eu não tenho noção nenhuma de música. Eu sempre sonhei isso. Sempre sonhei isso, pedi um lá maior. Me dá um ré menor, um ré menor. Como é que é um ré menor? Aí. Tenho a menor ideia do que fazer agora, mas eu sempre quis pedir isso. Um ré menor. Gente, é chique. Já viu aquele pessoal que sobe? Me dá um lá, me dá um faca, não sei o que, sustenido. Faz o que você quiser, meu filho. Então veja, Deus é onipresente, está em toda parte, em todo lugar. Agora, você sente a presença de Deus em toda parte, em todo lugar? Falou sim porque está emocionada, não tem como. Você sente a presença de Deus? Raciocina bonitinho. Você sente a presença, a manifestação da presença de Deus em toda parte, em todo lugar? Sente não, gente. Tem lugar que a gente sente a presença do cão. Ela não é uns arrepios estranhos, uma espinha, umas coisas ruins que a gente não discerne. Então vou perguntar de novo, não vem na emoção não, vem na razão. Apesar de saber que Deus é onipresente e nada pode fugir da sua presença e Ele está em toda parte, o tempo todo, antes de nós, enquanto estamos e depois de nós, porque nada foge do seu olhar. Então sabemos que Deus é onipresente, está em toda parte, está em todo lugar, durante todo o tempo. Agora, sentimos a sua presença em toda parte, em todo lugar e em todo tempo? Não. Não sentimos a sua presença em toda parte, em todo lugar e em todo tempo? Porque ter consciência e saber que Deus é onipresente não é a mesma coisa de ter a presença manifestada dEle aonde nós estamos. Então por isso que estar aqui nessa noite é um privilégio. Eu disse que é um privilégio. Davi dizia, mais vale um dia nos teus átrios do que mil em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Por que que Ele está dizendo isso? Porque Ele sabe que aonde o Senhor está e o seu povo se reúne em seu nome, ali Ele manifesta a evidência da sua presença. Ali Ele manifesta a evidência da sua glória. Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Aleluia! Então o que que Jesus vai dizer para a gente, gente? Ele vai dizer, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aí você diz, ora, mas Jesus não é Deus e Deus não é onipresente? Sim, só que o que Ele está dizendo é, eu não só vou estar como farei você saber que eu estou. Eu vou manifestar a minha presença. Quem está entendendo isso? Reaja dizendo glória a Ele. Reaja dizendo aleluia. Se tem alguém batizado no Espírito Santo com fogo aí e evidencia isso no falar de outras línguas, tu tens liberdade e estás num solo pentecostal. Fique à vontade para adorar a Deus em outras línguas. Oh meu Deus, é um privilégio estar aqui. É por isso que eu estou dizendo que é um privilégio estar aqui. Por quê? Porque Camila Barros está aqui? Não. Porque Midian Lima está chegando? Também não. É um privilégio estar aqui. Porque Deus está em toda parte, mas não manifesta a sua presença em todo lugar. Mas aqui Deus está e nós sentimos. Aqui Deus está e nós sabemos. E Deus não é menino, Deus não é moleque. Quando Deus reúne o seu povo, não é para exibir a sua presença. É para manifestar a sua glória. E a sua glória, quando se manifesta, manifesta-se também a cura das enfermidades, a libertação das almas cativas. A resta levada a canto. Remaia, remanto. Sou só eu ou mais alguém está sentindo a presença daqueles que se manifesta aqui. Eu vou contar de um a três. Você vai levantar a tua mão lá em cima. Eu conto um, dois. Sem preguiça, meu filho. Bota lenha nessa fogueira. Bota lenha nessa fogueira. Olha para o teu irmão com a mão para o outro e diz. Só está começando. Só está começando. Quem trouxe lenha para queimar, abre a boca e deixa Deus saber que você veio. Deixa Deus saber que você está aqui para adorar. Levanta a mão. Reino do céu não é tomado de qualquer maneira. O reino do céu é tomado à força. Camila, eu não entendi. Estou cansada. Posso baixar a mão? Não! E por que não? Porque o reino do céu é tomado à força. Requer disposição. Levanta essa mão. Levanta essa mão. Levanta essa mão. Dá som para os meus amigos dos instrumentos. Aquele que habita no meio dos louvores está aqui. Dá som para o meu... Reba da canto. Olha aí. Reba da canto. Levanta a mão. No três, você vai pesar essa mão. Você vai pôr ela no ombro do vizinho. Agora olha para mim. Não abaixa a mão, não. Se tu não aguenta levantar uma mão, não vai aguentar receber o tamanho da bênção que Deus tem para te entregar. Segura! Quando eu disser três, tu vai impor essa mão no ombro do vizinho. Camila, eu não conheço ele. Não precisa conhecer. É ele que vai conhecer Deus através da tua mão. Quando eu disser três, todas as galerias, quem me ouve diz amém. Quem está ligado aqui na nave, diga glória a Deus. Isso não é brincadeira, não. Isso se chama ato profético. Quando eu disser três, tu vai impor a mão no ombro do vizinho. E ele vai entender, sabe o quê? Que essa noite não é noite de entretenimento gospel. Essa noite não é noite de espetáculo. Aqui não é palco, é altar. É noite de manifestação da glória. Você não pegou Uber para ver show. Você não saiu de onde saiu para viver mais um dia. Essa noite marca um antes e depois da tua história. Você está aqui para ser marcado pelo fogo. A glória do Senhor está aqui. Quando eu disser três, você vai estender a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim, Senhor, manifesta a tua glória. Manifesta a tua presença. Camilho, como é que eu sei que Deus vai curar? Não precisa pedir para curar. A glória de Deus corrige tudo que está fora do lugar. Quando você clamar pela presença, quem precisa de ajuda nos ossos vai ser curado nos ossos. Quem precisa de saúde vai receber saúde. Quem precisa de libertação da crise de ansiedade, da síndrome do pânico. Vai receber na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou brincando. Eu vim aqui debaixo de autoridade. Levanta essa mão. No três, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai dizer, Senhor, manifesta a tua presença. Manifesta a tua glória. Fábio, prepara aí. Liga o microfone do Fábio. Quando eu disser três, nós vamos dizer Yeshua. Vamos chamar o nome dele. Apenas isso. Apenas isso. Daquele jeito que você já sabe. Dois. Quem está debaixo dessa palavra, diga, eu aqui. Quem está entendendo que não é noite de enfado, mas é noite de renovo. Grita assim, ó. Ainda bem que eu vim. É um. Prepara. Dois. Senhor, aonde houver uma mão estendida, do alto da galeria, até a parte de trás da nave do templo, de frente para trás e trás para frente, como uma onda, como águas que se agitam, da direita para a esquerda, só para ter o vento nessa hora. E aonde houver alguém precisando de cura, renovo e libertação. Cura, renovo e libertação. Cura, renovo e libertação. Cura, renovo e libertação. Betuma essas mãos de azeite. 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 Unção para despedaçar todo o julgo, cadeado, resistência e fortaleza. Em nome de Jesus. Quando eu disser três, você vai dizer, Senhor, manifesta a tua presença. É um, é dois, dois e meio. Bota a mão no ombro dele, deixa ele sentir o peso. Deixa ele perceber que Deus colocou ele do lado de um profeta. Não tira a mão não, sacode ele. Três, diga, Senhor, manifesta a tua presença. Jesus. Senhor, essa casa é tua, glorifico o teu nome. Jesus. Manifesta, Senhor. Ministra sobre ele, diga, Yeshua. Yeshua. Ah, 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 ah 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 Sacude esse irmão, diga Yeshua, Yeshua Receba cura, receba renovo, receba libertação Levante a mão, só a igreja, Yeshua Levante a mão Amamos o lugar da tua glória Amamos o lugar da tua habitação Amamos o lugar onde manifesta tua presença Jesus Amamos o lugar Amamos o lugar Sustenta tua adoração e diz meu amado Meu amado é o mais velho Canta pra ele, pra ele Milhares, milhares Meu amado é Milhares, milhares Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia Adore Ele como Ele ama ser adorado, glória Aleluia Quem tem glória dá glória Quem tem aleluia diga aleluia Já cansou? Já cansou? Repa, canta lá, manda, manda, manda Ai, a bola, manda, manda Ai, para ela, tudo que tem falha, meu nome é Deus Quem é do assubir, o assubir Quem é da palma, bate palma Quem é do pulo, dá um salto no teu lugar Aleluia Aleluia Meu Deus Aleluia Aleluia O glória, aleluia Meu Deus Só você, só você E Ele fala assim Eu te amo tanto, Senhor Te amo Eu te amo tanto Vai pegando a tua Bíblia Se a gente puder acender a luz Só pra galera Só pra galera ler a Bíblia Vai dizendo pra Ele Eu te amo, Senhor Eu te amo porque Quando eu não ouço mais ninguém Quando o conselho de mais ninguém é o suficiente para acalmar A tempestade na minha alma A dor no meu coração A angústia no meu interior Eu te amo porque Quando o remédio não faz mais efeito Quando a palavra do amigo já não tem poder de afago De consolo sobre mim Tão grande a tormenta e o turbilhão dos meus pensamentos Eu te amo porque nessa hora tu me surpreende E tu vem por um caminho que eu não esperava Me fazendo sentir coisas Que eu achava que eram impossíveis Dada a depressão Dada a opressão Dada a difamação Dada a traição E eu pensava Não vou mais conseguir sentir essas coisas Eu estou aqui apenas verbalizando o que a alma de algumas pessoas falaria Se tivesse voz agora Eu te amo por isso, Senhor Te amo porque Ainda que uma mãe se esqueça de um filho Eu estou nos teus pensamentos diariamente Te amo porque Não há nada que eu faça Para que o Senhor me ame mais do que me ama agora Por isso eu te amo Se eu fosse você eu ficava de olhinho fechado Já sendo ministrado Porque o que eu digo Não digo só pra mim Mas digo também pra vocês Eu te amo, Senhor Te amo porque penso E quando penso que vou morrer Tu és o meu socorro Te amo, Senhor Porque quando penso que não tem mais jeito Tu me mostras um caminho novo Que eu não sabia que era possível percorrer Te amo porque quando eu tento te convencer Que eu não presto pra fazer o que tu queres que eu faça Tu me convence que o teu amor é maior do que as minhas desculpas Te amo porque nessa relação Eu tento te convencer Mas sempre termino convencido pelo teu amor Pelo teu amor Pelo teu amor Eu sinto teu amor Eu sinto teu amor Sinto teu amor E ao sentir o teu amor Percebo que teu amor é maior do que a minha dor Percebo que teu amor é maior do que o meu trauma Deus está dizendo assim pra alguém Olha Meu amor te cura desse abuso Meu amor vai restaurar a paternidade que você perdeu O pai que você não teve No teu pai Você terá em mim Diz o Senhor Que amor é esse? É por isso, Senhor Que nós estamos aqui nessa noite Por isso nós estamos aqui, Senhor Porque ninguém É para nós O que tu tens sido Desde que nós te conhecemos Amado da nossa alma Aproveita esse gancho aí, irmã Vem comigo, meu irmão Fala alguma coisa pra ele Com as suas próprias palavras Fala alguma coisa aí pra ele Fala alguma coisa pra ele Nem que você diga assim Senhor, eu não sei o que falar Mas eu queria dizer um monte de coisa Eu te amo Eu te amo Não te mereço Mas te amo Te amo Te amo Não sei como fazer tudo O que eu preciso fazer Mas eu te amo Me arrependo por não ser tão bom Quanto poderia ser Mas eu te amo Eu quero que tu saibas disso Que eu pequei Que eu errei Eu não sei o que você fez Mas diga Apesar de tudo Se tiver alguém corajoso aqui Diga Apesar de mim Tu sabes que eu te amo Se isso é verdade Diga amém Posso ouvir um graças a Deus Respira fundo aí Respira Pega tua Bíblia aí Oh, aleluia Evangelho do Senhor Jesus Segundo escreveu Mateus Aleluia Aleluia Oh glória Aleluia Uau, aleluia Uh, aleluia Mateus capítulo 14 Versículos 14 Versículos 14 e em diante Mateus capítulo 14 Versículo 14 Em diante Quem achou Diga amém Amém Achou nada Tu está vendo no telão Vamos lá Saindo Jesus Viu uma grande multidão E possuído de grande compaixão Para com ela Curou os seus enfermos Chegada a tarde Seus discípulos Aproximaram-se dele Dizendo O lugar é deserto E a hora já é avançada Despede a multidão Para que eles vão Pelas aldeias E comprem comida para si Jesus porém Lhes disse Não é preciso que se retirem Dá-lhes voz de comer Então eles disseram Não temos aqui Senão apenas Cinco pães E dois peixes E disse ele Traga aqui Tendo mandado que a multidão Se assentasse sobre a relva Tomou os cinco pães Os dois peixes E erguendo os olhos ao céu Os abençoou Depois tendo partido os pães Deus aos discípulos E os discípulos A multidão E todos comeram E se saciaram E levantaram dos pedaços Que sobraram Doze cestos Cheios Doze cestos Cheios Doze cestos Doze cestos Doze cestos Cheios Então depois de multiplicar Depois que todos já haviam comido O fim da história diz que os cestos terminaram Cheios Vamos lá Os cestos terminaram Cheios Cheios E os que comeram Foram cerca de cinco mil homens Sem contar mulheres E crianças Diga amém por essa palavra Amém Ainda antes de tomar assento Olha assim pro teu irmão E você vai dizer assim pra ele Você vai terminar Você não falou por que meu filho Vou te dar mais uma chance Ah Camila Que eu acho que não precisa dizer Então eu vou te falar uma coisa Que a Bíblia diz sobre isso Tá Crede em Deus E estarei seguros Crede nos seus profetas Prosperareis Quer segurança Confia em Deus Quer prosperidade Acredita em quem Deus usa Então eu tô te dando uma direção Não espere sentir pra fazer Obedeça E deixe que a palavra faça Olhe pro seu irmão É sua última chance E diga pra ele Você terminará Cheio 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 Senta dando glória a Deus Por essa palavra Aleluia Oh glória a Deus Gente eu preciso de uma água Urgente Glória a Deus É de Deus Maraís Eu tava quase tomando aquele azeite ali Obrigada Mara O ano de 2024 É um ano Onde o Senhor Onde o Senhor está nos revelando Isso aqui nessa noite Ele tem dito isso ao meu coração E eu quero liberar isso Sobre a sua vida Como disse o apóstolo Paulo O que eu recebi do Senhor Isso também Eu vos entreguei E o que eu tenho recebido do Senhor O que Deus tem falado comigo É que apesar de toda circunstância ser contrária A realidade De cumprimento de promessa De expectativa de realização O ano de 2024 Nós não terminaremos vazios Dependentes de restos Sobrevivendo de sobras Deus está dizendo Vocês vão terminar cheio Isso Cheio Agora É impressionante Sobretudo dentro dessa perspectiva bíblica Perceber o final dessa história Haja vista como ela começa Como é que ela começa O contexto desse texto Começa com a morte de João Batista Primo de Jesus e um amigo pessoal Aquele que preparou o caminho do Senhor A resposta de Isaías O enviado de Deus Alguém a quem Jesus identifica no ventre de Maria Enquanto era gerado pelo Espírito Santo Alguém que ele Enquanto já era gerado Há seis meses no ventre de Isabel Reconhece a manifestação da sua presença Ainda no ventre Tanto é que João Batista era usado com tanto poder Com tanta autoridade Que perguntavam pra ele Na verdade muitos afirmavam Buscando dele uma resposta De que ele fosse o Cristo Porque um homem poderoso Do jeito que João Batista era Cheio de virtude Cheio de poder O cara pregava no deserto Sem microfone Sem retorno Sem som Sem instrumento E dentro daquela realidade O texto diz Que a multidão Enchia o deserto Eu quero que você entenda Que encher essa igreja Já não é fácil Mas existem paredes Que delimitam o espaço Pra gente dizer Encheu Agora imagine Quando o texto diz Que enchia o deserto Tá dizendo Que a última coisa Que eles viam Na linha do horizonte Não era a terra Era a cabeça de gente Disputando espaço Pra ouvir a mensagem De João Batista Agora Isso não acontece Em Jerusalém Isso acontece No deserto Um lugar árido Então assim A pessoa imbuída De tamanha mensagem De tamanha autoridade Precisa também Estar imbuída De tamanho poder Porque quem é que consegue Manter uma multidão No deserto Debaixo de um sol escaldante Terceira coisa Que a gente tem que avaliar E não olhar só assim A grosso modo A mensagem de João Batista Não prometia nada A não ser condução Ao arrependimento Rapaz O homem não pregava Uma campanha de vitória Ele não pregava Uma chave Um carro Uma casa própria Ele não pregava Uma promessa Ele não pregava Nada relacionado A prosperidade A provisão O camarada Pregava Quebrantamento De alma Arrependimento De espírito Convencimento Dos pecados Juízo E era esta Mensagem Completa pra mim Pra eu ter certeza Que você está me ouvindo bem Era esta Vem de novo Era esta Era esta Mensagem Que enchia O deserto Agora vamos Pra uma quarta coisa Que também precisa Ser avaliada Você que gosta De novidade Todo dia Porque na verdade Ainda não entendeu Que a Bíblia Bem como Ela Como manual De fé E prática Traz pra nós Uma vida prática E didática E não só Inspiradora Camila Eu não entendi Sua vida Devocional Tem mais a ver Com repetição Do que com inspiração O que isso significa? Significa que João Batista Não era movido Pela expectativa do povo Porque quando você ouve Alguém com muito poder Com muita virtude Tu espera dessa pessoa Uma novidade Todo dia Você quer um louvor novo Todo dia Uma mensagem nova Todo dia Um sermão poderoso Todo dia E é por isso que tem Tanta gente produzindo Tanta novidade Que não veio do céu Porque está usando os talentos Para promover performance Baseado na expectativa do ouvinte João Batista Arrependei-vos Arrependei-vos Quarta-feira Arrependei-vos Quinta-feira Arrependei-vos Sexta-feira Arrependei-vos Sábado Descanso Domingo Arrependei-vos E segunda Arrependei-vos Terça Arrependei-vos Também ia Uma multidão De escribas Também ia Uma multidão De sumos sacerdotes E de sacerdotes Também iam Eles não gostavam Do que ouviam Mas voltavam No outro dia Porque a verdade Tem esse poder Você não gosta É de cá Então remassa Você nem sempre Gosta do que ela fala Mas a verdade Tem poder de atração Quando é a verdade Mesmo que você não goste Você procura ela de novo Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará O povo voltava E ouvia a mensagem De João Como se fosse nova Aí aqueles Que se achavam Mais inteligentes Do que ele Mais especiais Do que ele Percebiam que no culto Onde João Batista Pregava Abre aspas Também tinha Revelação Apesar do batismo Ser só com água E aí eles diziam Assim na cabeça deles Quem esse homem Pensa que é Pra pregar desse jeito Pra gente Será que ele não sabe Que nós somos Filhos de Abraão Aí ele olha Pra aqueles Que se dizem Filhos E não reconhecem A paternidade E chama eles De raça Raça de víboras Quem vos ensinou A fugir Da ira vindora Produzi Pois para si Frutos dignos De arrependimento Vocês Que ficam No coração De vocês Dizendo Que não precisam Ouvir essa mensagem Porque são Filhos de Abraão Ou seja Nasceu num lar Tá debaixo da Torá Conhece cada palavra Do canão sagrado Vocês que acham Que a letra salva Que a sinagoga salva Que a membresia salva Que a carteirinha de membro salva Que o status salva Que número de seguidores salva Que arroba salva Que gente dando like salva Vocês que acham Que popularidade salva Reconhecimento humano salva Vocês que acham Que herança genética salva Vocês que acham Que filho de crente Crente é Irmão Isso só serve Para peixe O que João Batista Estava querendo dizer é Produzam para vocês Frutos que tornem vocês Dignos de serem chamados Filhos de Abraão Porque Deus não vai mudar O protocolo Para reconhecer A filiação de vocês Pelo contrário Ele adota pedra Mas não aceita Esse coração De vocês E até dessas pedras Ele suscita Filhos a Abraão Irmão Era o pau Quebrando no deserto Então era muito poderoso Aí as pessoas Começaram a pensar Que João Batista Era o que? O Cristo Uma pessoa que coleciona Todas essas virtudes Só pode ser Deus Só pode ser o Messias Aí começaram a interrogar ele E a dizerem para ele João Fala a verdade João Tu és o Cristo Tu és o Messias Do qual tu anuncia Não é? E aí a gente entende Por que o Senhor usava Tanto, tanto João com tanta virtude Porque quando você é muito usado Por Deus O reconhecimento é inevitável Se você for útil No reino de Deus Você não vai precisar Brigar para ser conhecido Quando você é útil Eu disse quando você é Reconhecimento Não é busca É consequência inevitável Na tua igreja No seio da tua família Camila Por que eu estou me esforçando Tanto e não consigo? Porque você está buscando fama Busque utilidade O reconhecimento Será consequência Então quando essa hora chegou Na vida de João Batista A hora dele ser reconhecido Pensaram que ele era o Cristo Aí o texto diz assim João capítulo 2 E falou a verdade E não mentiu Dizendo Não o sou Então veja Ele passou a vida inteira Com o povo Querendo descobrir quem ele é Porque isso está na profecia Do seu nascimento Que iriam perguntar Uns para os outros Perguntavam isso Enquanto Isabel gerava Há um texto em Lucas 1 Onde eles perguntam Uns para os outros Dizendo assim Quem pois será esse menino? Envolvido de tanto mistério De tanto milagre Aí olha o que o texto diz Que agora nós estamos falando De um homem adulto Cujo ministério foi reconhecido Por toda a população Ao seu redor Então quando chega a hora De perguntarem Quem ele é E chega a hora De ele falar Quem ele é Ele usa o tempo Que ele tem E ao invés de dizer Quem ele é Ele diz quem ele Não é Não, não, não Ou você não entendeu Ou você fingiu Que não entendeu Vamos falar a verdade? Há dentro de nós Um desejo De reconhecimento E quando esse reconhecimento Chegar E as pessoas perguntarem Como você chegou até aqui? Como sua família se salvou? Como você saiu De onde você estava Para ocupar o lugar Que você está agora? Como você venceu A depressão? Como você venceu O câncer? Como você venceu A opressão? Como é que você Venceu a miséria? Como é que você Quebrou a cadeia De pobreza Que permeava Insistentemente A sua casa A miséria O dano A defraudação Nessa hora A gente quer dar uma aula De como a gente Orava na madrugada De como a gente Subia a monte Vamos falar a verdade Nessa hora A gente quer dar uma aula De como a gente Era crente De como a gente Era bom de campanha De como a gente Lia A bíblia de madrugada E estudava o livro Nessa hora A gente quer dizer Como a gente Buscava nas consagrações E buscava Deus na vigília Porque quando querem Saber quem a gente é A gente quer contar Quem a gente é Aí eu começo A ver João Dizendo Quando quiserem Saber quem você é Não use o tempo Para dizer quem você é Use o tempo Para dizer que mesmo Você não sendo Ele foi Que mesmo você Não podendo Ele pôde Que mesmo você Não tendo Ele tinha Que mesmo você Não entrando Ele entrava Porque é assim Que o nome dele Será glorificado No testemunho Que ele está Construindo para você Quando você tiver A atenção Da rede social Quando você tiver A atenção Na liderança Do departamento Da sua igreja Quando você tiver A atenção Das suas ovelhas Não pegue o microfone Não use o púlpito Não use a rede social Não use a cabeceira Da sua família Para dizer quem você é Use a cabeceira Para dizer quem ele tem sido Use a cabeceira Para dizer o que ele tem feito Era isso que João fazia Então ele dizia Eu não sou Aquele que vem após mim É maior do que eu Porque já foi nascido Antes de mim Do qual eu não sou digno De carregar A sandália dos pés dele Convém que eu diminua Convém que eu diminua Convém que eu diminua Convém que eu diminua E que ele cresça Convém que eu desapareça E que ele apareça Eu vos batizo com água Sabe o que ele está dizendo? Cês acham que eu sou bom E eu só uso água Aquele que vem após mim Que é nascido antes de mim Porque é maior do que eu Ele vos batizará com fogo Ele vos batizará Ele é maior do que eu Ele é mais poderoso do que eu Eu não prego Ele prega Eu não canto Ele canta Eu não oro Ele ora É o que nós temos que aprender Se estamos aqui É por causa dele Ele por ele Para ele São todas as coisas Ainda antes que houvesse o dia Ele já existia E não há quem possa fazer escapar Das suas mãos Operando ele Cantando ele Pregando ele Se movendo ele Curando ele Correndo com ele Quem? Quem? Quem impedirá? É ele É ele É ele A glória é dele A honra é dele O louvor é pra ele As orações respondidas São por causa dele As intercessões atendidas São ele 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 É 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 ele João Batista Tinha a consciência Que ele era grande Ele, João Tinha a consciência Que João Era grande João tinha a consciência Do seu tamanho Eu disse que João Tinha a consciência Do seu João tinha a consciência Do seu Porque quando perguntavam Assim pra ele Tu és o Cristo? Ele perguntou Pra quem perguntava Por quê? E as pessoas diziam assim Porque você é poderoso Por isso João Batista Responde Assim Aquele que vem Após mim Que é nascido Antes de mim É mais Poderoso Do que Então o que ele está Dizendo? Ele está de falsa Modéstia Dizendo Não Eu não Ele está 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 não A consciência Do poder Que ele sabe Que tem Não tira dele A consciência De quem ele sabe Que não é Então não é Porque ele tem Poder Que ele é Ele sabe O que tem Mas também Sabe Quem ele É Eu achei Eu acho lindo João Batista Não ficar de Pieguice Já elogiou Gente que ama Reconhecimento Mas finge que não gosta Não É nítido Pessoa está ali Com o peito estufado Não Imagina Não Eu não Cara de bobeira Tu és poderoso Nós estamos achando Que tu és o Cristo Porque tu és Eu listei aqui Cinco características Que somente Debaixo do poder Poderiam promover O que acontecia No deserto Da Judéia O texto diz Que não eram poucos Mas eram muitos Que se batizavam Diariamente Não se pode fazer isso Sem poder Então de fato E de verdade João Batista É um homem É um homem João Batista É um homem Deus está dizendo Não se prive Do meu poder Usufrua Do meu poder Receba Do meu poder Faça Debaixo Do Poder Irmão Não era nada disso Que eu ia pregar Eu só ia trazer O contexto Meu coração Estava queimando Para falar Dos cinco pães E dos peixinhos Ser culpa Dessa gente Ocupada Mas que arruma Tempo Para orar E que antes De sair de casa Diz assim Senhor Tu sabe até Que eu gosto De fulano E ciclano Mas eu estou indo Para ouvir A tua voz Fala comigo Senhor Fala comigo Senhor Aí o pregador Sai de casa Com o sermão Montadinho Pensando Coisa linda Vai explodir Aí Deus diz Não vai Vai implodir Porque eu vou Responder Orações Eu não quero Performance Eu quero Manifestação Do meu poder E aí estou Estou eu pregando Tentando sair do tópico Brigando com Deus Para sair da introdução E Deus está dizendo Quem disse que a introdução É a mensagem Então Deus está nos dizendo Aqui nessa noite Busque o meu poder Se revista de poder Usufrua do meu poder Não é pecado Reconhecer poder Utilizar poder Vou lhe dizer Mais ainda Uma das características Diz que os discípulos Eram do Senhor Não era só o amor Mas também era o poder O que foi que Jesus disse Antes de ser assunto aos céus Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de Poder E ser-me-eis testemunha Na Judéia Samaria E até os confins da terra O que ele está dizendo? Só saiam de Jerusalém Depois que vocês forem Revestidos de Poder Para que as pessoas Vejam que vocês São os meus discípulos Não por causa da roupa Não por causa do jeito Não por causa da oratória Mas por causa da Manifestação de Poder Antes de mandar eles Ficarem em Jerusalém Antes até Da sua crucificação Jesus vai reunir Os doze E a epígrafe do texto Bem em cima Vai dizer assim Jesus envia os doze E aqueles doze Vão junto com os setenta E sabe como é que Jesus envia eles? Jesus envia eles Debaixo de poder Jesus diz assim Eu vos dou o poder Ei canaço Obre Eu vos dou o poder Eu não quero Falsa modéstia Nesta noite Porque esta palavra Vem Para inaugurar um novo tempo Na tua vida Onde a falsa humildade Não conquista nada Mas a humildade Verdadeira É empoderada A humildade Verdadeira Não é piegas Entende a diferença? Jesus diz Aos seus discípulos E eu vos dou o poder Pisarão serpentes Pisarão escorpiões Vem Caio Vem nessa aí Que eu amei Amei Estou me sentindo Na porterhouse Pode vir Cadê você Caio? Isso Eu vos dou o poder Pisarei Pisarão Serpentes E escorpiões Pisarão Serpentes E escorpiões Aqui Você está debaixo Da garantia Desse triunfo Em breve Satanás Em breve Caduca o teu irmão Me diz Eu estou nesse tempo Fala Fala pra alguém Ei Ai Não me irrita Fala pra alguém Aí E diga pra essa pessoa Em breve Fala É pra mim Esse tempo É comigo Que o apóstolo Paulo Está falando Em breve O Deus de paz Esmagará Satanás Não é debaixo Dos pés dele É debaixo Do céu Ele diz Em breve O Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo Dos vossos pés Olha pro teu irmão E diz Eu não sou coitado Eu não sou coitado Eu sou empoderado Por Jesus Eu sou empoderado Pelo evangelho Eu sou empoderado Pela palavra de Deus Eu repreendo Agora do nosso meio Complexo De inferioridade Vitimização Bata e retirada Agora Eu te denuncio Saia da vida dela Saia da vida dele Grite comigo Poder Diga poder Diga poder 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 Não tem a ver Com força bruta Eu disse que poder Não tem a ver Com força Bruta Poder Poder não tem a ver Com estatura Poder tem a ver Com autoridade Poder tem a ver Com O que é autoridade Direito de exercer poder E o que é poder Direito de quem tem Então poder Não tem a ver Com o quanto Que eu tenho Na conta Poder Não tem a ver Com reconhecimento Social Número de seguidores Não determina A sua autoridade Lembra daqueles homens Que via Paulo expulsar Demônios E foram até Os endemoniados Mas não tinham Na vida deles Aí eles disseram Em nome do Deus de Paulo Saia Que tristeza Irmãos É um crente Sem poder Que tristeza É dizer Eu sou evangélico E não ter Poder Que tristeza Que vergonha Que vergonha Dizer Eu sou cristão E espíritos Malignos Não te respeitarem Que vergonha Vou falar rasgado Que vergonha Que vergonha Ter que fugir De demônios Na madrugada Que vergonha Um crente Ter que se esconder Debaixo da cama Sabe qual é o nome Disso? Medo Já senti muito Por isso sei Do que estou falando Durante o dia Na consagração Eu expulsava demônio Mas durante a noite Era o demônio Que expulsava meu sono Eu não tinha paz Para dormir A noite Me roubava a coragem O fato de estar Fora do berço Das irmãs Do círculo de oração Me roubavam a coragem E ele sabia disso Sabia que a minha coragem Era emprestada Sabia que meu poder Era emprestado Sabia que a minha Ousadia Era terceirizada Então o que ele fazia? Na consagração Ele dizia Saio daqui Porque tu está usando O poder da igreja O poder do pastor O poder das irmãs Saio daqui Porque tu está usando A coragem do povo Aqueles que te acompanham O poder da concordância Mas lá na tua casa Tu não tem a mesma Ousadia Quando der seis horas Da noite Eu vou te perturbar E durante um ano Eu não soube O que era dormir Porque o espanto noturno Tinha liberdade Para tirar de mim Cobertor Quem não crê No mundo espiritual Eu entendo Por isso peço Que Deus te dê Uma experiência Por esses dias Para que você Nunca mais duvide Do que um homem E do que uma mulher De Deus Falar sobre o mundo espiritual E então nessa época Eu me sentia Tão envergonhada A noite começava a cair Minhas pernas Já começavam a tremer Porque eu sabia Que era a hora Da minha circunstância difícil É horrível É um cativeiro Ter acesso a poder E não saber Usufruir E se tornar cativo Quando você tinha Poder de aprisionar Venci E você também Vencerá Eu vou falar de novo Venci E você também Vencerá Então aqueles homens Vão E dizem Em nome do Deus De Paulo Sai dele E aí não é o homem São os demônios Que ocupam aquele homem Que vai dizer assim Conheço Jesus Cristo Paulo Também Sei Quem é Mas Vós Quem sois Os Os Endemoniados Deram Uma surra Meu Deus Uma surra Naqueles homens Porque falar de poder E ter poder Não é a mesma coisa Gente Agora olha o que Jesus Vai dizer Ficar em Jerusalém Até que do alto Seja revestido De poder E ser Mies Testemunha Então o que Jesus Está dizendo Para vocês serem Minhas testemunhas Vocês precisam Serem Usados Com Poder Mas estamos Negligenciando A busca Pelo poder Não Extingais Mas o Espírito Santo Estamos Terceirizando O poder Mas nesta noite Jesus está Nos chamando E o que Ele Está nos dizendo É Eu não estou Te chamando Para correr Atrás de algo Que não é legítimo Ele nos trouxe Aqui nessa noite Para dizer Eu já te dei Está sobre você A pergunta é Por que você Não toma posse Por duas verdades E eu vou encerrar Nessas duas Qual é a primeira Verdade A primeira Verdade É que a falsa Humildade Tem roubado De nós O empoderamento Que a verdadeira Humildade Provoca Camila eu não Entendi Vai entender agora Quando você Busca a Deus Quando você Santifica a sua vida Quando você Está preparado Com jejum Com oração Com súplica Você não tem Falsa humildade Você sabe Que você não é Mas reconhece O que você tem Haja vista Que foi Deus Que te deu Então está contigo Mas não é seu Mas está contigo Então eu vou usar O que está comigo O poder de Deus Está comigo A palavra de Deus Está comigo A vida de oração Está comigo A devocional Está comigo O jejum Está comigo O quebrantamento Está comigo A súplica Está comigo A oração Pela manhã Está comigo O dobrar o joelho A noite Antes de dormir Está comigo Então quando houver Oportunidade Para manifestação De poder Eu não vou deixar De exercer O que Deus Me deu Por causa De quem eu sou Eu sei Quem eu sou Mas também Sei o que eu tenho Também sei O que Deus Me deu Também sei O que Deus Me confiou Então quando alguém Te pedir oração Não finge Que não sabe orar Quando alguém Disser que você Pregou bem Não finge Que não pregou Dê a glória Para Deus E diga É ele Mas não use Falsa humildade Quando você For interceder Quando você For orar Reconheça Que vem dele Mas ele Se manifesta Sobre você Quanto mais Facilidade Você tiver De reconhecer Isso Mais responsabilidade De buscar Vai ser Desenvolvida Em você Então veja Humildade Não é fingir Que eu não tenho Humildade É continuar Buscando Para não perder O que eu reconheço Que Deus Me deu Então eu vou Continuar Orando Aonde vemos A humildade De um crente Na sua vida De oração Quem não ora Não é humilde E eu não estou Falando de religião Não estou falando De prática Religiosa Porque os fariseus Também oravam E oravam muito Mas oravam como? Sobre a perspectiva Das pessoas Olhando para eles Isso te dá status Mas não te dá poder Isso te dá número De seguidores Mas não te dá poder Isso te dá Arroba e patrocínios Mas não te dá poder Isso te dá Aplausos No meio dos seus No meio dos seus Mas isso não te dá poder Eu vou falar rasgado Que é para todo mundo entender Você pode aprender técnica De oratória Vernáculo Você pode estudar Hermenêutica Homilética Você pode debruçar Sobre o estudo Cansativo Da palavra Até se tornar um mestre Nas escrituras sagradas Mas ainda assim Isso não te dá Garantia de Não dá Eu preciso te falar A verdade A Bíblia diz que A letra sem o espírito Não vivifica Mas ela Mata Só que o espírito E você Precisa de conhecimento Para acessar O que o espírito De Deus te deu Só que uma coisa Sem a outra Sentencia Então Veja isso Fica em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido De O que ele está dizendo Poder não vem de baixo Poder vem do Do alto De cima O homem não tem coisa alguma Se do céu não lhe for Dada Os fariseus Fariseus oravam Mas não tinham poder Os escribas conheciam Os salvos de oração Como ninguém Mas não tinham Poder Porque o poder Vem do alto Poder vem do alto Deus está dizendo Aqui para alguém Quer garantir A recepção Do meu poder Na vertical Se consagra Em secreto Na horizontal Olha o que a palavra De Deus diz Entre no quarto Fechem a porta E o vosso Pai Que vem em secreto Te recompensará Em Público Tem gente Que tem que dar Um espetáculo Para parecer Que tem poder Porque Deus Não reconhece O seu poder Porque ele é fruto De performance E não de consagração Vamos falar a verdade Deus nos trouxe Aqui nessa noite Para dizer Para mim E para você Não quero mais você Envergonhado Não quero mais você Intimidado Porque o que eu derramei Sobre você Está disponível A pergunta é Por que você Não está acessando Quem me conhece Mais de perto Sabe que uma das mulheres Que mais me encanta Na Bíblia É a mulher do fluxo De sangue Marcos capítulo De número 5 Por diversos motivos Mas um em especial Qual é esse motivo Em especial Essa mulher Não pede Para ser curada Quando ela encontra Com Jesus O texto diz Que passando Jesus Ela vai romper Uma multidão E vai tocar Na orla Das suas vestes E ao tocar Na orla Das suas vestes Poder de Deus Virtude de Cristo Vai ser liberado Sobre a vida dela E imediatamente Abre a boca comigo Agora E diga assim Na hora Está fraco Diga Na hora O texto diz Que na hora Que ela toca A ponta do vestido De Jesus Na hora Ela sente Estancar no corpo A hemorragia E na hora Ela é livre Daquele flagelo Aí Jesus Reconhecendo Que disse mesmo Saiu o poder Jesus Reconhecendo Ele identificou Que saiu dele Poder Parou a caravana O aperto Da multidão E disse Alguém me tocou Aí os discípulos Disseram Mestre A multidão Te aperta A multidão Te oprime E tu perguntas Quem te tocou E virava E virava-se Para trás Para ver A que isto Fizera Aí ele virou Para trás Está esperando Ela confessar A mulher Levanta a mão Minha gente E ela diz Fui eu Senhor Quem te tocou Aí ele diz Filha A tua fé Te salvou Vai em paz E ser curada Deixe teu mal Analisa 30 segundos Comigo Esse texto Essa mulher Não pediu Para ser curada O texto Diz que em casa Ela dizia Se tão somente Eu tocar Na orla Das vestes De Jesus Eu serei curada Quando ela chega lá Ela não pede Ela não diz Senhor Me cura Ela não diz Senhor O Senhor Pode me curar Não O texto diz Que ela toca E leva Olha para o teu irmão Agora e diz Ela não pediu Diga Diga Ela não pediu Olha para mim Por que que me impressiona Porque ela pegou O que queria Sem pedir Ela pegou O que queria Sem pedir Você só tem Autorização Para pegar Sem pedir O que já é seu Por direito Tá entendendo Cadê o crente Que tá entendendo É seu Olha para alguém aí Diga é seu É seu O poder para expulsar Demônios é seu O poder para curar Os enfermos é seu O poder para restaurar Famílias é seu O poder é seu Gritar Você vai gritar É meu Não, não, não Isso não é grito Isso é anúncio Eu falei que você vai gritar Camília que eu não sou muito de gritar Não sei se você percebeu Mas então essa noite Não era para ser para você Nós já estamos no meio de um fogo pentecostal Diante de um povo que grita Igual o povo gritou Na queda de Jericó Então quem entende A urgência do momento Vai obedecer E vai gritar Eu vou contar De um até três Você vai gritar E vai dizer É meu Camila mas eu não estou acreditando muito não Não precisa Vem na minha fé que eu estou crente Porque eu não vim aqui contando com a tua expectativa em mim Eu vim aqui contando com a minha expectativa em Deus Para que você receba poder Então quando eu disser três Bata no peito e diga É meu É um É dois É três Grite Grite É meu A autoridade para pisar serpentes e escorpiões A autoridade para destruir cadeados e fortalezas Dá um salto nessa cadeira Se você acredita nisso Dá um pulo e fica de pé Dá um pulo e fica de pé O que é isso? bate no peito diga é meu, é meu é meu, é meu, é meu Camila se é meu por que não sinto? se é meu por que não uso? vou te explicar agora senta não, é agora senta não, eu não disse senta eu disse senta não é agora porque crer, crer não é sentir crer é obedecer independente do que eu estou me ouve me ouça aleluia aleluia veja, veja a mulher pediu para ser curada em casa medita melhor no texto tocou e levou se Jesus não chama nem obrigada ela diz mano, ela chegou pegou e levou se Jesus não para a multidão e diz quem foi? ela ó vai-se embora você pede para abrir a geladeira da tua casa porque ela é você pede permissão para entrar no carro que é teu porque ele é Jesus está dizendo mas por que é cerca das coisas que eu te dei você continua usando tempo para pedir e não para usufruir quem aqui já recebeu um som de cura mas não curou ninguém fala a verdade diga amém bastante gente está constrangido mas é contigo mesmo que eu estou falando agora eu te digo Deus já liberou sobre você e ele disse que você tem essa unção sim ou não fala a verdade sim ou não se você tem por que você não curou ninguém ainda porque você não impõe a mão você gasta tempo dizendo assim Deus me dá um som e Deus está dizendo que um som aqui eu já dei aí você aí você faz que crê utilizando o tempo para pedir o que Deus já deu porque no fundo tem medo de obedecer em cima da palavra que você já tem vou falar rasgado que é para todo mundo entender ao invés de usar o tempo de hoje para pedir ao Senhor que te use para curar peça a Ele coragem para sair do lugar e tocar na primeira pessoa que o Espírito de Deus te direcionar bata no peito agora e diga é meu bata no peito agora e diga é meu agora aonde está a garantia que é meu não é porque eu estou falando é porque a palavra de Deus me garantiu Jesus disse eu vos dou pisarei serpentes e escorpiões vocês vão comer coisas envenenadas mortíferas mas elas não lhe farão dano algum porque eu vos dou abre a boca porque eu vos dou poder poder minha amiga eu posso ir te chamando para cá só estou fazendo isso porque minha amiga aqui eu sei que não precisa de apresentação relevante isso é um João Batista isso vive querendo diminuir para Deus aparecer pode ficar tranquilo eu não combinei isso com ela mas o louvor que Deus colocar no lábio dela eu sei que Deus a usará com e o que ela tem está disponível para você também o que eu tenho está disponível para você também porque porque o que eu tenho não brota de fonte minha o que ela tem não brota de fonte nela porque nós sabemos quem nós somos quem lembra da mensagem nós sabemos quem nós mas também sabemos o que nós e nós temos nós temos poder então vai funcionar assim que se levantem os profetas para profetizarem que se levantem nesta noite aqui aqueles que tem um som de cura nas mãos você não vai esperar arrepio na espinha quem está me ouvindo diga amém eu estou debaixo de comando ouço o comando você não vai esperar sinal a sermã de blusa verde com saia azul marinho tocar no meu ombro direito não bata no peito e diga eu tenho poder você não vai gastar tempo pedindo para usar o que já é seu Camila mas eu não me sinto digno então você está sentindo certo porque não é e sabe quando você vai ser nunca então você vai ser usado desse jeito que você está aí agora Camila mas eu estou me sentindo tão fraquinho então hoje é o dia que você vai ser mais usado porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando eu liberar a palavra e a serva do Senhor começar a adorar quem já recebeu uma palavra de que as mãos curariam vai sair do lugar sem perguntar para onde vai e vai chapar a mão no ombro não é na cabeça não é no peito não é nas costas é no ombro da primeira pessoa que o Espírito Santo te dirigir Camila eu não estou conseguindo sair do meu lugar para nada então é sinal que Deus vai direcionar alguém aí para você agora queres receber de Deus um dom saia do teu lugar mesmo que você não tenha nada porque o que Paulo disse para Timóteo não é te dou um dom ele disse desperta o dom que é em ti quem que ele está dizendo Timóteo já está dentro de você mas você só vai saber quando se movimentar você só vai saber quando acredita aqueles a quem Deus deu uma palavra profética você vai sair do seu lugar e vai profetizar conforme o Senhor te der ordem nessa noite Camila mas eu ainda não ouvi nada vai ouvir enquanto estiver caminhando para onde Deus mandou procure alguém eu vou contar de um a três quando eu disser três quem é vaso está proibido de ficar no lugar nessa noite se Deus já teve um encontro contigo em algum momento da tua vida você vai sair daqui hoje exercendo o poder do exercício profético o poder da unção de cura na tua mão e depois deste dia haverá testemunho que abraços curaram mãos no ombro restauraram se você não tem nada nessa área mas a sua oração ela tem poder você vai chegar no pé do ouvido de alguém e vai orar Camila eu vou orar pelo que se eu não tenho o dom da revelação tu vai olhar para o olho dessa pessoa e está proibido não pode ser quem está do teu lado tem que ser alguém que está no banco de trás na frente ou no canto eu quero você em movimento porque poder movimenta você vai procurar alguém aí e vai dizer para essa pessoa qual é a causa que tu precisa de um milagre se ele falar saúde se ele falar saúde tu vai orar saúde se ela falar casamento tu vai orar casamento Deus vai através da tua oração abre portas fecha portas visitar corações e salvar pessoas nesta noite então quando eu disser três tu vai manifestar poder bata no peito de novo e diga é meu diga é meu Camila onde está minha garantia de que você não está emocionada pregando isso aí sabe onde está tua garantia na palavra então eu vou te perguntar aonde está tua garantia aonde está tua garantia não é na palavra que eu estou falando é na palavra que eu estou pregando é a palavra de Deus João Batista estava debaixo de uma palavra dita pela boca do profeta Isaías voz que clama no deserto endireite as veredas prepare o caminho você está debaixo de palavra de Deus quando o diabo tentar te acusar e te desautorizar você vai dizer eu não vi meu nome eu vi embaixo de palavra eu estou debaixo de comando eu quero que você olhe para alguém e diga assim estou debaixo de comando fala estou debaixo de palavra eu ministro sobre você essa palavra é a palavra de Deus prepare um levante a mão em direção de súplica comece a dizer Deus eu quero ser usado nessa noite Senhor Senhor eu quero ser usada abre a boca comece a suplicar eu quero ser usada nessa noite comece a dizer assim Senhor aonde minhas mãos tocarem manifeste o teu poder Senhor manifeste o teu poder me dá um sinal que a tua palavra vive sobre mim que a tua palavra está sobre mim ore 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 eu conto um prepara você vai sair do teu lugar quem é profeta vai profetizar quem é intercessor vai orar ore canalá tchou menegui assúria quem está cheio de fogo do Espírito Santo vai batizar quando você tocar as mãos o Espírito Santo vai liberar fogo e haverá batismo sobre a vida de alguém aqui dois e meio dois e meio em nome de Jesus todo espírito de timidez espírito de acusação eu te denuncio saia do nosso meio saia da vida dele da vida dela nessa noite agora ele é livre ela é livre para manifestar o poder de Deus se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livre do alto da cabeça até a planta dos pés usa usa aqueles que desejam ser usados por ti dois e meio sai do teu lugar e